Oi, oi pessoal, oi, oi criançada, oi, oi pra todo mundo que está aí do outro lado, que é inscrito aqui no canal. Gente, eu tô de volta, meu Deus do céu, voltei pra o canal. Ah, e pra quem me acompanha aqui desde o início, eu fiz esse canal em 2020, no ápice da pandemia, quando eu perdi o meu estágio, né, eu fazia um estágio aqui no meu município e a gente acabou sendo desligada desse estágio por conta do fechamento das escolas e eu me propus a gravar os conteúdos, né, lá pra creche, gravar vídeos para disponibilizar pras crianças de forma voluntária e eu decidi criar esse canal. Então, assim, comecei a postar os vídeos e começou a dar muito certo. Em 2021, no comecinho de 2021, eu fiz o meu perfil lá pelo Instagram. Então, hoje eu tenho um perfil no Instagram com mais de 100 mil seguidores. É um perfil grande, né, que hoje traz a minha fonte de renda, hoje eu trabalho pelo digital, certo? Então, eu comecei essa introdução pra falar pra vocês o quê? Que o meu distanciamento aqui do canal pra produção de conteúdos, né, pra vocês, se deu justamente nessa fase de migração. Quando eu comecei a migrar os conteúdos daqui pelo Instagram, então muita coisa foi acontecendo de uma vez só. Eu comecei a me dedicar muito, muito, muito no Instagram e eu acabei esquecendo um pouquinho o canal. Então, eu vim mostrando alguns recursos, né, vim falando pra vocês sobre alguns materiais, depois comecei a produzir os tutoriais até que eu parei, né? Mas, eu sentia muito forte uma necessidade de voltar a produzir no YouTube. Então, tem coisas que a gente não consegue colocar no Instagram que, de fato, pertencem apenas ao YouTube. Cada um tem a sua plataforma, né? Então, assim, entendendo mais sobre esses assuntos, amadurecendo depois desses três anos, eu decidi voltar, né? Decidi dizer pra vocês que estou de volta, que o canal está de volta e que ele voltou mais maduro. Porque tudo começou, né, com um estudante de pedagogia que decidiu criar vídeos pra compartilhar com as crianças da creche onde estava estagiando. E aí, isso deu muito certo que hoje eu sou uma empresária do ramo digital. Então, esse mundo digital me possibilitou muitas coisas. Por exemplo, a criação da minha empresa, que é esse cenário onde eu estou falando pra vocês, a minha primeira empresa física de personalizados, eu consegui montar através do meu trabalho no digital. Consegui a famosa liberdade financeira, né, quem é que não sonha no auge dos seus 24 anos, eu estudando em pedagogia, tinha a minha liberdade financeira. Depois, consegui comprar o meu carro próprio, uma aquisição desse ano de março e tantas outras coisas que me fizeram evoluir pessoalmente e profissionalmente, tá? Então, por exemplo, os equipamentos que eu uso hoje já são bem diferentes daqueles que eu usava em 2021 no meu primeiro vídeo aqui pra vocês. Então, eu senti essa necessidade de voltar, tá? Pra gravar conteúdos aqui, mas eu acho que agora é a hora de falar também sobre o empreender no digital, o empreendedorismo para as professoras. Então, esse canal, ele vai falar sobre educação sim, tá? Porque eu sou pedagoga, então eu respiro educação também. Vai falar sobre materiais pedagógicos, sobre conteúdos pedagógicos que você pode usar na sua sala de aula, mas também vai ter, né, vídeos pra o público que quer empreender mesmo trabalhando no ramo docente. Então, é possível você ser professor e você ser empreendedor e você ser empresária. Eu tô aqui falando isso pra vocês porque eu consegui isso, eu consegui essa liberdade financeira através do mercado digital. Então, vou voltar pra vocês, né, com muitos conteúdos legais, com muitas coisas boas, com muitas novas propostas. Inclusive, tinha aqui uma equipe gravando o meu primeiro curso e eu estou empolgadíssima pra compartilhar com vocês. Então, quando o pessoal saiu que a gente tá gravando o curso com todos aqueles recursos profissionais que eu acho incrível, aí eu disse assim, não, eu vou aproveitar, né, essa onda de gravações e vou gravar o vídeo lá no YouTube pra dizer que eu voltei porque eu quero voltar, porque é hora de voltar, certo? Então, eu vou estar mostrando esses bastidores pra vocês, vou estar falando um pouco sobre empreendedorismo, sobre a minha carreira, sobre esse amadurecer, né, que aconteceu na minha vida através do digital. E tudo começou aqui, ó, no YouTube, tá bom? Então, nós estamos de volta. Já te convido a seguir o meu perfil no Instagram, caso você não siga ainda, é o arroba pedagogia, underline com underline Janiel. Pra qualquer dúvida, eu vou estar deixando o link, ó, do meu perfil aqui na descrição do vídeo. E eu já quero sugestões, né? Vocês querem que eu fale um pouco sobre o meu trabalho, sobre a criação dos materiais? Qual o tipo de conteúdo que vocês querem ver por aqui? Eu também quero sugestões pra gente montar um canal que seja bom pra todo mundo, certo? Então, no DMAIS, é isso, a gente voltou, voltamos, voltei, nosso canal tá de volta, né? Ele, na verdade, nunca acabou, mas ele deu uma pausa e aí eu vou continuar, vou começar a gravar, vou começar a trazer esses conteúdos e falando sobre a minha evolução profissional aqui pra vocês. E eu espero que vocês gostem, que vocês acompanhem, que cheguem cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Então, até o próximo vídeo, profs, eu espero você lá, um beijo, tchau, tchau!